A união sempre seguida É como os manos Eu procedendo as ideias Do passado fui me lembrando Quem eu era no mundo O que eu fazia Por alguns minutos de fissura Eu me satisfazia Pensava ser legal Ficava sempre imaginando Ser patrão na boca de fumo Ter mulher em carro do ano Influência de amigos Ia me levando pro buraco Mais fundo a perecer com demônio No caminho das trevas Andava na escuridão Não conhecia Jesus O pai da salvação Aceitei a Cristo E a minha vida mudou Meus pecados passados Ele já perdoou Não sou eu que te digo Está escrito na Bíblia Isaías 43, 25 Leia e reflita De repente um pensamento Como bolseria Os manos da quebrada Na igreja todo dia Engrandecendo o Senhor E a Ele adorando Em uma só sinfonia A Ele louvando Não me canso de pedir Pois eu acredito Que vai ser real Meus manos convertidos E aos tomos do Senhor Ele tem me honrado Alguns frutos da rua Ele tem me dado Obrigado, oh pai Por me usar na obra Se não fosse por ti Eu já estava na cova Não enterei o meu sonho Voltei mais agressivo Vingativo não Quem me fez mal nessa vida Eu peço perdão Eu peço perdão Eu peço perdão Se você pinou, pinou, pinou Venha pra Jesus Ele pode te libertar Se você pinou, pinou, pinou Venha pra Jesus Ele pode te libertar Se você pinou, pinou, pinou Venha pra Jesus Ele pode te libertar Se você pinou, pinou, pinou Venha pra Jesus Ele pode te libertar Muito feliz eu estou Por saber que o Senhor Um amigo coligado Ele resgatou E hoje graças a Deus, ele está na igreja Força Suprema chega mais mano Pereira Meu passado um pesadelo, altas fitas erradas Meus parceiros no crime descendo pelas escadas Sete palmos, uma queda, o caminho é largo Pra quem anda em trevas, trevas, trevas Fumando marconha, cheirando um pó, vai acabar só Você é apenas mais um, que como muitos estão perdidos Seguindo várias fábulas, andando sem sentido Vivendo somente o pecado, se entregando a perdição Se envolvendo o controle da bebida, contendo a prostituição Fazendo isso muitas vezes, até mesmo sem perceber Seus olhos estão vendados, por isso mesmo consegue enxergar Que está sendo enganado, e do inimigo você é escravo E vivem perdendo o seu topo, acendendo o velho, queimando o incenso Prostando-se diante de imagens de barro Pois eu pergunto e lamento, cadê teu Deus? E te responda se for capaz, saia do jogo de satanás Jesus é muito mais, e ele quer te salvar Se arrependo, confesso pecados, não tente relutar A hora é essa, o tempo fecha Está chegando o fim, de mais uma era Não perca mais tempo, começa a buscar Com a minha verdade, a vida eu só nem podemos encontrar É o que há, venha pra cá, pro nosso lado Não é um sonho chegado, tudo isso é real A união de quebrada, vencendo todo o mal Saltando as algemas, quebrando as correntes, jogando as grades no chão Saqueando o inferno, roubando o capeta, pregando a salvação A palavra que foi dada por dois amigos Que no mundão do capeta se encontravam perdidos E para o em glória de Deus, hoje convertidos Força suprema da luz, somos discípulos Mano P e J, estamos coligados Unidos nessa batalha pra derrubar o diabo Se você pinou, 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 vem Venha pra Jesus, você me pode libertar Aos que oraram ao contrário, eis aqui a resposta Estamos de pé, cabeça, seguido e sei que te incomoda E não vamos parar, é bom se acostumar O evangelho tem que ser pregado, não adianta reclamar E a meta aqui é evangelizar Libertar o ímpio da droga e a prostituta ajudar O paralítico andar, o cego voltar a enxergar A força divina que vem lá do céu pra nos capacitar Que a união da quebrada possa acontecer E os malandros da área possam se arrepender Viver uma vida nova, longe do que é ruim Escravidão e derrota não foram feitos pra ti O recado foi dado, agora é com você Viver na glória com Cristo ou no inferno perecer Se você pinou, 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 vem Venha pra Jesus, você me pode libertar Se você pinou, 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 vem Venha pra Jesus, você me pode libertar Se você pinou, 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 vem Venha pra Jesus, você me pode libertar Se você pinou, 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 vem Venha pra Jesus, você me pode libertar Tchau, tchau